Em Budapeste, um médico residente desapareceu e acredita-se que ele esteja envolvido com criminosos, enfrentando uma disputa mortal de território no mundo da cidade. O aumento descarado de tiroteios deixou a população com muito medo. Um dos controles mais perigosos é o acompanhamento do próprio barco de córrego, deixando pelo menos 200 gramas de bala no prédio procurado de um metro no chão do mesmo desempenhado. O prédio finaliza o acesso ao reconhecimento do médico. Avança-se a sua direção. Avança-se a sua ajuda neste caso. Se vire Michael Corvin, entre em contato com a polícia. Ele está armado e é considerado extremamente perigoso. Michael Corvin está aqui. Parado, não se mexa. Você não ouviu? Fique parado. Vamos sair daqui. Parado, parado. Saia de perto de mim. Peça ajuda. Rápido. Responda 1314. Qual a situação? Câmbio. Não estamos conseguindo. Estamos com Michael Corvin. Precisamos de ajuda. Não dá pra captar. Estamos com Michael Corvin. Aí! Estamos com Michael Corvin. Michael Corvin. Estamos com Michael Corvin. Mande os homens para lá agora. Fique onde está. Sai de perto de mim. Fique onde está. Sai de perto de mim. Fique onde está. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pare! Pare! cholera! O que é isso? Eu não sei! Vai! Atira! Por ali! Tá bem ali na frente! Eu pego ele, eu pego ele! Estão vendo alguma coisa? Tá ali na frente! Estão vendo alguma coisa? Noé, co... droga. Toma, vai. Michael, você vai morrer. Droga. Consegue andar? Demons que iria.